A imagem de Barcelos está muito associada Ao galo Mas a história vem de muito, muito tempo atrás E eu vou te contar agora Na verdade, na Barcelos medieval Houve um crime Que não se sabe qual foi E uma pessoa que estava passando pela cidade Foi acusado como autor desse crime E ele falou que não era ele Que não tinha jeito, que ele não estava nem na cidade Mas o pessoal não quis saber E o juiz condenou O peregrino à morte No dia do enforcamento Ele pediu para falar com o juiz E apelar mais uma vez Foi para o juiz O juiz estava comendo um galo E falou o seguinte Olha, eu sou inocente O juiz não acreditou E mandou enforcá-lo E ele falou assim Eu sou tão inocente Que quando eu for enforcado Esse galo vai cantar O juiz imediatamente empurrou o galo Para longe de si Ali a pouco, na hora do enforcamento Diz a lenda que o galo se levantou E começou a cantar O juiz quando viu aquilo Correu até onde o lugar estava enforcado E encontrou o peregrino enforcado Mas não morto Porque um nó na corda Acabou impedindo que eles se enforcassem Dizem até que Santiago de Compostela Que segurou os pés desse peregrino O juiz imediatamente mandou soltá-lo E declarou ele inocente Porque o galo cantou O peregrino foi embora E depois voltou E erigiu um monumento Em frente ao castelo aqui de Barcelos Esse monumento está lá até hoje Das festas Das seculares posições Dos populares Para dois matinais Que já não voltou Mais Does minutem MandBR A a do A A A Amém